Se onde no céu, se passar na minha aldeia, não vás de cabeça ao céu. Doze meses tem um ano e um deles tem águas mil. Mas, ó cantreia que tem, o 25 de abril, se passar na minha aldeia, não vás de cabeça ao céu. Quando o sol vai ral na areia, podes pôr o meu chapéu. Podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança. Já fui de quem está no céu, e não me sai da lembrança. Quando o sol vai ral na areia, há de haver uma mão cheia, a cantar para todos nós. Tenho cá na minha ideia, tenho cá na minha ideia, que o canto se ouve no céu. Se passar na minha aldeia, não vás de cabeça ao céu. Quando o sol vai ral na areia, quando o sol vai ral na areia, não vás de cabeça ao céu. Quando o sol vai ral na areia, podes pôr o meu chapéu. Podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança. Já fui de quem está no céu, e não me sai da lembrança. Quando o sol vai ral na areia, há de haver uma mão cheia, a cantar para todos nós. Tenho cá na minha ideia, tenho cá na minha ideia, que o canto se ouve no céu.